Fala gente, muito bem-vindo e sim, hoje eu estou aqui no shopping Bourbon Valig Aqui em Porto Alegre, na capital dos gaúchos E hoje eu quero te mostrar o empreendimento que é o pré-lançamento aqui da Goldstein Cirela Já pensou vir tomar aquele café no final da tarde, comprar janta para fazer em casa ou passar na farmácia? Tudo isso você pode fazer só atravessando a rua de casa Ah, detalhe tá gente, se você comprar um na tabela de pré-lançamento, eu vou te dar um desses ursinhos aí Gente, tá uma barbada de comprar, acho que o melhor presente é esse investimento que eu vou te mostrar agora Agora, sem mais delongas, eu quero te mostrar o decorado e eu quero te falar mais das condições que estão imperdíveis Vem comigo, vamos lá Bem-vindo então ao decorado do Prime Valig da Cirela Goldstein Gente, enquanto você olha, eu quero te falar mais um pouco desse belo empreendimento Vou começar com a localização Uma das melhores localizações para se morar ou alugar um apartamento Junto a CIS Brasil, é só atravessar a rua para acessar os melhores shoppings aqui da capital Fácil acesso às principais vias de Porto Alegre Juntinho ao Hospital Cristo Redentor Próximo a Iguatemi Próximo a Bourbon Country Junto ao Super Carrefour Que na verdade é o meu preferido, né? E também bem próximo, gente, ao Parque Germânia É uma localização extraordinária Não tem nenhum lançamento aqui perto desse shopping, gente Deixa eu falar um pouco mais do empreendimento aqui para vocês, tá? Ele vai contar com água quente, gás central, hidrômetro de água individual Dois salões de festa com aproximadamente 100 metros cada um Uma bela academia equipada com equipamento da Life Fitness com 84 metros quadrados Piscinas adulto e infantil com deck molhado Piscina toda em concreto revestida em pastilha Vai ter um pet place, né? Para o seu pet passear dentro do empreendimento Dentro de casa, vamos dizer assim, né? Vai ter, gente, também um playground para criançada Portaria 24 horas A sistema de segurança também, gente Vai ser diferenciado com câmeras, com monitoramento Olha só que interessante Vai ter cerca toda de ferro fundida Que deixa passar mais ar, mais visibilidade Mas ao mesmo tempo vai ser toda ela com cerca viva Gente, é lindo demais a fachada Você tem que vir conhecer o decorado pessoalmente E vir conhecer a maquete Eu quero te mostrar Deixa eu te falar um pouco mais das plantas dos apartamentos, tá? Apartamentos de um, dois e três dormitórios De 56 a 67 metros quadrados, tá? Um dormitório com nível estendido Dois dormitórios com nível estendido E três dormitórios com suíte, tá, gente? Apartamentos com linda vista, né? O tanto para o Guaíba Ou quanto nascer do sol leste e norte, né? Posições para quem gosta mais de sol Ou para quem curte mais uma vista no final da tarde Diego, qual é o preço desse apartamento? Gente, deixa eu te falar Apartamento a partir de 436 mil Dois dormitórios com 56 metros quadrados De frente para o shopping Com vista para o shopping, tá, gente? Forma de pagamento Olha que barbada Presta atenção Ato 30, 60, 90 e 120 De R$ 9.500,00 Entrada E parcelas de R$ 1.100,00 por mês Mais reforço, gente E o saldo na chave Daqui a 36 meses Com financiamento bancário Gente, já estamos falando de um apartamento De dois dormitórios De alto padrão Frente dos mais belos shoppings Com 56 privativos Só apartamento É bom demais, gente Imagina pronto Imagina quanto vai valorizar Vale a pena você vir conhecer Se você gostou Se inscreve no canal Deixa aquele like, né? Ativa a notificação Para não perder o próximo vídeo E eu tento convidar você de novo Vem conhecer o decorado Vem conhecer a maquete Vem conhecer o plantão aqui Muito obrigado Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau